Mas cobrança, eu fui. Aí tem esses aí cobranças também. Aí o senhor pegou esses calçados lá. Ele foi lá e... Ficava no posto... Olhava em Ceará ou foi? Foi em Ceará. O senhor foi com quem? Pessoal. Pessoal? E voltou com quem? Hein? Tá voltando só também? Tchau, tchau.